Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos aqui com mais um vídeo Nesse vídeo queremos mostrar pra vocês como testar o magnetron do micro-ondas Galera, esse aqui é o magnetron do micro-ondas É a peça responsável principalmente pelo aquecimento Essa é a peça que aquece Quando o micro-ondas tem perfeito funcionamento Ele lança uma carga de energia sobre esta peça Que é feita exclusivamente para aquecer Então ele esquenta, ele aquece, esse magnetron aquece Aqui ele lança a energia Que essa energia nós sabemos que são micro-ondas Energia de micro-ondas Que é o que ele joga por aqui E aqui por esse coletor, esse dissipador de calor Aparentemente é um radiador Ele esquenta muito E como ele esquenta muito, do lado de cá fica o ventilador Aquela ventoinha que faz aquele barulho do micro-ondas Aquela ventoinha joga o ar aqui por dentro E esse ar ao passar aqui nessa peça tão quente Leva o calor para dentro do micro-ondas E acaba fazendo com que os alimentos se aqueçam E ali você recebe o alimento quentinho E não sabe quem é que está trabalhando por você Então pessoal, aqui nós queremos mostrar Para vocês como testar o micro-ondas E como perceber Quando o micro-ondas está muito danificado Ou está ruim para ser usado Está queimado, prejudicado, danificado Alguma coisa assim Primeira coisa que você faz quando você tira o micro-ondas Você dá uma olhada aqui Como eu estava explicando Fui interrompido aí para o pessoal É muito fácil você observar Quando o seu magnetron do seu micro-ondas Está com defeito Primeira coisa, ele começa a dar aqueles estouros Dentro do micro-ondas Parece que salta bola de fogo Aí você, se você quiser Você tira ele Abre o micro-ondas Como eu sempre explico nos vídeos aí Tira ele e dá uma olhada pessoal Primeira coisa, você pode analisar essa peça aqui Olha bem ela Se não tem nenhuma mancha preta em volta Se não está derretido nada Se não está nada queimado Observa bem isso aqui Se estiver tudo legalzinho, tudo bem Agora você passa para esse lado Olha esse bico Se esse bico não tiver nenhum buraco Nenhum furo parecendo ferrugem Alguma coisa assim Nenhum buraco em volta Um furo no bico ele tem Olha aqui Um furo ele tem que ter Mas não pode estar danificado Machucado, nenhuma parte aqui Se nada dele estiver machucado Nada estiver ferido Aparentemente está bom Aí você vai precisar de um multiteste Com o multiteste Você vai colocar O seu multiteste Na escala X1 Escala de continuidade X1 Certo? Colocando na escala X1 Você vai pegar os dois Terminais do seu aparelho Positivo e negativo Tá? Não importa o lado aqui Tá assim ou assim Tanto faz E vai encostar As duas pontas aqui Tá? No aparelho Na peça aqui Que você quer testar Aí você observa o ponteiro O ponteiro vai sair de zero E vai chegar até o final Aqui em 250 Digamos que seja Final Tá? Isso aí indica Que essa peça Aparentemente não está queimada Mas ainda não é o final Você precisa encostar Em um terminal desse Qualquer uma das pontas Do multiteste E a outra Encostar na carcaça Aqui ó Na lata Tá? Encosta aqui na lata Bem encostado E numa perna E num polo desses Tá? Estou encostando Em um polo aqui Tá pessoal? Não está meu dedo Aqui tem um polo Aí você encostou aí Você observa Se o multiteste Vai subir o ponteiro Ou vai ficar parado No meu caso aqui Ficou parado Olha aí Não sobe nada Tá? Agora encosta No outro No outro terminal E novamente Na carcaça Se o ponteiro Não subiu nada Então significa Que a peça Está boa Agora Se você encostar Em um terminal Desse aqui E encostar aqui ó Na carcaça E o negócio Andar O ponteiro andar Ou então acender Ou der um bip Significa que este Magnetron Não está bom Entenderam? Quando encostar Nos dois terminais Tem que andar O ponteiro Quando encostar Em um terminal E na carcaça No corpo da peça Não pode andar Se andar É porque está em curto Está com problema Então nesses casos A peça Que você está testando O Magnetron Certo galera? Temos também aqui Uma pecinha Que é importante Essa é muito usada Nas máquinas De lavar roupa De lavar roupa Isso aqui é um Atuador Vocês vejam aqui Que esse atuador Tem Um cabinho de aço Esse é da Electrolux Usado nas máquinas Electrolux Eu vou Enroscar aqui Uma coisa nele E vamos fazer um teste Para vocês Para vocês Verem como funciona Esse negócio Olha aqui galera Eu vou Vou dar um jeito De amarrar ele aqui Para vocês Terem uma ideia De como isso aqui Funciona Isso aqui é uma espécie De um micro guincho É um pequeno guincho A hora que Que eu ligar Aqui A hora que eu ligar Na energia Esta peça Ela vai arrastar Essa peça aqui E se eu Engatar mais Aquele Magnetron Ele traz todos juntos Entendeu? Essa peça Tem muita força E ela é uma peça Simples Pequena E não é tão caro E muitas vezes Queima da sua Máquina de lavar Quando essa peça Queima A sua máquina Vai parar De centrifugar Certo? Ela não centrifuga Então vamos ver Como que está A situação aqui Vou experimentar Encostar essa peça Vou ligar Na energia Aqui Esta peça Fora da máquina Tá pessoal? Fora da máquina Só no cabo De energia Da rede de luz Aqui ó Tá? Eu vou ligar Esta peça aqui E vou segurar Este Este Atuador E eu digo Para vocês Que se ele estiver bom Esse vai enrolar Esse guinchinho Tipo um guinjo Pequeno Que vai enrolar E vai arrastar Aquilo ali Se colocar Cinco quilos Ali Ele vai arrastar Igual Entendeu? Ou se talvez Até mais Entendeu pessoal? Então eu vou Segurar esse guinchinho Aqui E vou colocar Aqui na energia E vocês vão ver Que assim que colocar Ele vai começar A puxar E aquela Aquela peça Vai vir aqui Bem pertinho De mim Vai aproximar Aquela peça Dessa aqui Veja a força Que tem isso aqui Vamos colocar Olha aí Fica olhando Pode ver Que aquela peça Amarela Ela tá vindo Tá Vocês viram aí Vem até Bem perto Agora eu vou Fazer ela Vou desligar Ela pra fazer Ela ir mais longe De volta Olha aí Esse tá longe De novo Não tá Certo Agora Eu vou Ligar de novo Aqui E você fica Olhando Como aquela peça Vai vir pra cá Ela vai chegar Bem perto De mim Vai chegar Bem perto Mesmo Observe Começou a andar Tá vendo Pessoal Assim é que Trabalha na máquina De lavar roupa Quando esta peça Puxa Ela libera A trave Da sua máquina Electrolux E então A máquina Fica liberada Pra fazer A centrifugação Aí na hora Que você A máquina Acaba de centrifugar O que que ela faz Acabou de centrifugar Essa peça aqui Solta assim Rapidinho E dá aquele Estalo Tá Sua máquina Electrolux Dá aquele estalo E para Freia né É o freio dela Que trabalha assim Então galera Muita gente Pensa que a máquina Electrolux Está quebrada Que está danificada Mas não é danificada não Essa máquina A máquina Electrolux Tem esse sistema Pessoal Ela foi desenvolvida Desta maneira E ela consegue Ter esse freio Muito importante Muito útil Que consegue fazer Ela dar aquele Estalo forte E na hora Do estalo Ela É o freio Que entra Em funcionamento E ela trava Para que a máquina Pare de girar Agora Nós vamos fazer Um teste rápido Aqui Em um motor De tanquinho Esse motor Você pode fazer Várias coisas Com ele De repente Você pode fazer Com um motor Desse Bem mais coisas Do que eu faço Aqui Você pode fazer Um esmeril Um esmeril Você pode fazer Alguma coisa Para tocar Uma máquina De moer carne Ou você pode Usar ele Para fazer Alguma coisa Para tocar Uma máquina De fazer bolacha De várias De várias coisas Legal e pronto Para funcionar Vamos fazer um teste Só um minuto Só um minuto Já vamos ajeitar Para ficar Clareando Hoje Hoje nós estamos Gravando no escuro Estamos gravando De noite E de noite O negócio Não é fácil Aqui não É bastante Escuro Aqui né E a gente Quer trabalhar E quer mostrar Para vocês Nosso trampo Tá ok Então vamos ver Aqui como é Que fica A situação Olha aí Pessoal Vamos Indicando A galera Aí Para fazer Algumas artes Como eu estou Falando aqui Você pode fazer Uma máquina Que sirva Para você Moer carne De repente Até Para afiar Faca Pode afiar Faca Às vezes Você quer montar Seu afiador De faca Para carregar No carro Tem aquele pessoal Que sai Sai consertando Muitas coisas Pela rua Andando Consertando E esses caras Podem usar Uma coisa Dessa aqui Vamos ligar Para ver Um motorzinho Esse é um motor De tanquinho Funciona Muito bonito Olha aí Não faz Nenhum barulho Não faz Nenhum barulho O motorzinho Bom mesmo Silenciosamente Olha aí galera Não pode encostar O dedo O dedo Isso aqui Tem força Se ele Pegar Ele machuca O dedo Aqui Vamos encostar Bem de leve Aqui Então é um motorzinho Que está No jeito Para ser usado Esse aqui é um motor De um tanquinho De lavar roupa Então se você tem Um motor de tanquinho Ele serve Para você fazer Um monte de arte Tá pessoal Tá ok Dá para montar Um ventiladorzão Dentro de casa Dá para montar Um monte de coisa Com o motor de tanquinho Tá ok pessoal Então galera Se você gostou Da nossa arte Da nossa brincadeirinha A gente vai mostrando Cada dia mais coisa Para vocês Aproveitar o tempo E espaço Para mostrar um video A mais Tá ok Desculpa Se alguma coisa Não ficou legal Muito obrigado Pelo like Muito obrigado Se você não era inscrito Se inscreveu no canal Agora Muito obrigado Galera Até o próximo vídeo Um abraço A todos vocês E eu vou encerrar Para aqui Valeu Tchau galera Até mais